Se tu é bicho d'água, chegou a hora de provar! 5 de maio é a etapa Buriti do Circuito Brasília de Natação Ecológica tem provas de 1, 2,5, 5 e 10 km. Vai encarar? Então venha pra Queba da 13, no Lago Norte, ao lado do Hospital Sara, às 8 horas que eu quero ver. Faça sua inscrição no blogspot Circuito de Natação Ecológica que não tem medalha pro pessoal da pipoca não, viu? Natação no Lago Paranuá não é pra qualquer um. Pra qualquer um, só a piscininha do clube. Te vejo na quebra!